Reforça o casaco, bota aí uma echarpe, um cachecol, você que anda de moto então, redobre os cuidados, porque está muito frio de fato, tem também neblina, já já vou te mostrar algumas imagens. E será que essas baixas temperaturas vieram pra ficar, hein? Tá sendo difícil levantar da cama, não tá não, gente? A máxima pra cidade de Uberlândia hoje é de 28 graus. A gente já tá vendo aí imagens que foram feitas aqui na zona leste de Uberlândia, onde fica a TV Paranaíba, e reparem como a neblina está intensa. O mesmo cenário que tivemos ontem, eu acho que hoje tá um pouquinho mais forte essa neblina, não tá não, Gasparzinho? O que você acha? Eu acho também. E o frio então nem se fala, ontem mais ou menos nesse horário, os termômetros estavam marcando 17 graus, agora tá em 13, 14 graus, e você que ainda não deu aquela espiada pro lado de fora, se prepare. Não é mesmo, minha amiga? Conta pra gente, Tânia, essas baixas temperaturas, elas permanecem, a gente pode de fato, como disse o Júnior ontem, tirar os casacos, né? Os agasalhos dentro do armário, das gavetas, porque vamos usar, hein? Pra ir já ir tirando aquele cheirinho de naftalina, Tânia. Eu tirei três do armário pra vir trabalhar hoje, viu, Mery? Tava confirmando aqui uma informação, minha amiga. Previsão de mínima de 14 graus pra Uberlândia hoje, mas em alguns locais, 13 graus registrados, e a sensação térmica, assim, bem menor, né? Nas imagens da Lorena Soares, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o céu aqui, no ponto onde nós estamos. Estamos no encontro de duas avenidas importantes, Rondon Pacheco e Jornal de Águia, eu tô exatamente sob o viaduto aqui. E a gente sabe que o berlandense acorda cedo, muita gente tá passando aqui empacotada, as pessoas no veículo empacotadas também. Quem ama essa estação fria pode ficar feliz, porque a previsão é de que até domingo as temperaturas estejam, assim, abaixo do esperado. Quem saiu de casa cedo percebeu também essa neblina que você comentou. Quando eu fui pro trabalho, tava bem fechado, bem mais fechado que ontem o tempo. Esse tipo de fenômeno acontece por conta da formação de umidade de ar e as baixas temperaturas, né? A gente percebe também uma garoa sendo registrada em alguns pontos de Uberlândia. Temperatura mais baixa prevista para os próximos dias deve ser registrada amanhã, oficialmente 12 graus. O céu vai continuar, assim, limpo. Daqui a pouco, né, o tempo vai abrir e não há previsão, assim, de chuva mesmo, segundo especialistas. Conversei com especialistas, inclusive, na segunda-feira. Então, há possibilidade, assim, de formação de nuvens, né, mas sem possibilidade de chuva mesmo. Vale lembrar, Mery, que nessa época do ano, as doenças respiratórias, né, a incidência delas aumenta. Por isso que é necessário que, apesar do frio, a gente se hidrate, viu, meu amigo, minha amiga, e mantenha os ambientes com boa circulação de ar. A gente quer ficar quietinho, né, fecha as janelas, mas é importante manter o ambiente com boa circulação de ar. Se a pessoa tiver qualquer sintoma de gripe, tem que se proteger usando máscara, né, proteger outras pessoas também. E a gente segue acompanhando durante a semana o comportamento desse tempo. Amanhã a gente conversa, Mery, para saber se realmente a máxima prevista para a Uberlândia, hoje, vai se confirmar esses 28 graus, porque tá um frio, Mery. E aí